Salve rapaziada, tá começando mais um videozinho aqui, rapaziada, hoje tô com um bagulhinho aqui ó, chinês, nosso parceiro aqui, o Hélito, Tadashi, dois malucos do Japão, dois malucos do pedaço, porém hoje não tá aqui o Popó, o Popó não tá junto hoje aqui, rapaziada, tá dormindo, é, o Popó tá dormindo, então vamos tentar instalar esse aqui, trouxe aqui pro mano que manja, pra gente tentar ver se vai dar certo, espero que dê certo, porque talvez se esse aparelho vai precisar comprar alguma coisa HDMI, sei lá do tipo, mas vamos tentar fazer agora aqui, vamos ver que vai, se vai dar ou não, vou torcer pra dar certo né, vamos que vamos, então já deixa aquele likezão maroto no videozão aí, compartilha esse vídeo, mano e bora pro vídeo velho, e aí velho, será que vai esse trem, ou a gente vai ter que comprar, comprar algum adaptador, pode ser né, corre o risco né, de ter que comprar o cabinho né, é porque rapaziada, aqui ó, eu clico aqui no menu, e aí tá vendo, teu HDMI tá desligado né, mas o velho tá falando que se não conectar nada no cabo no HDMI, não vai funcionar mesmo, você tem que conectar alguma coisa pra ele poder acender, igual esse aqui já funciona ó, eu não sei o que que é esse aqui, ele funciona, saída de vídeo né, ou entrada né, escandinha de entrada acho né, funciona de alguma coisa né, ixa, já cagou tudo aqui velho, ali já funciona, então tipo, aqui não tá, não tá aceso, sempre que o SD também não tá aceso ó, aí talvez pode ser que tem que comprar um adaptador que vira o HDMI, pra poder conectar o HDMI, tem tudo isso né, é no Japão tem muito, né, vamos ver, então vamos desmontar agora aqui, tava olhando na internet pra ver como é que desmonta, arranca essas duas partes aqui, essa aqui, e já vai arrancar a armação inteira, já saiu a peça inteira já, que o som ele vem daqui né, o som é daqui até aqui, dela, dela é inteiro isso aí, então aqui vamos, vamos arrancar, vamos ver. Obrigada, nem mostrei pra vocês como é que é o aparelho, o aparelho é esse aqui ó, DQ03, tá, aí ele vem assim ó, não é pequeno não, é grande ó, tamanho da mão, aí tem uma entrada P2 aqui, e uma entrada, isso aqui é, é, isso aqui mesmo, essa entrada aqui, C né, Type-C, Type-C né, esse aqui é o que vai ligar o sensorzinho ó, olha que sensorzinho de bosta, isso aqui que me ferrou velho, feio demais, parece uma sirene de polícia velho ó, parece aquele sensor que fica lá na frente, né, para a luz né, coisa velho no túnel, feio, isso aqui que cagou rapaziada, tem, isso aqui tem que estar lá, né, o controlinho dele é, não é bom, esse meu controlinho meio que, meio xingling mesmo, esse é o barulho ó, olha o estralo ó, né, não tem, mas já tem o direto que é o guia Netflix e o guia já o YouTube ali, apesar que o formato dele é parecido com o do Amazon, é, não, na verdade isso aqui é uma réplica do Amazon né mano, descaradamente réplica né, mas se funcionar, é, é, o negócio é funcionar, aí tem um aqui que é a entrada, aqui é Type-C né, a entrada Type-C aqui certinho, aqui que a gente vai ligar num, ah depois o Eto vai arrumar lá um bagulho de encaixar tipo acendedor de cigarro, porém a gente vai colocar ali dentro ali, vamos mostrar para vocês a gambiarra como é que tem que fazer, e esse aqui é o alongador Wellington ó, isso aqui vai não vai? Ah sim, vai da boa, tem um alongador que o som aqui a gente arrancou o som já, e mano é lá do fundo lá o negócio velho, a gente vai tentar encaixar lá e depois tem que botar esse trombocão ali e ver se vai conseguir fechar né, esse espaço aí, é verdade, mas acho que vai dar certo, e para a galera entender olha aqui o tamanho dessa tela para o tamanho do som tá vendo rapaziada, a tela é, acho que é 13 eu acho que essa tela aqui, e o som é menor né, então vamos tentar encaixar certinho, vamos ver que vai virar, será que vai aí olha? Ah vai sim, será que vai? Então a entrada HDMI é a entrada HDMI mesmo? Tomara que sim, porque ela é HDMI, mas tomara que ela seja o justo daquela função né, não seja de alguma outra coisa né? Ah sim sim, também tem essa também né, pode ser que nesse som aqui no caso a entrada ali é HDMI mas funciona para outra coisa tipo câmera de, câmera de rei eu acho que não, também estou falando verbose. O extensor né, que a gente achou que vai ligado aqui é um conector diferente né? Ah, o que vai ligado aqui já é outro conector? É outro conector, não é só um extensor. Ah, isso aí é outro lugar do som no caso, que está lá na outra parte do som. Opa galera, a parte de trás do som. Ó, essa aqui é a parte de trás do som? E aí está a entrada da academia lá ó. É, ela fica lá no fundo, a gente vai ter que soltar essa armação, ele vai ficar só o fio saindo aqui. Caramba, velho. Nossa, estou com a mão cheia de tinta aqui ó. Aí aqui na verdade, uma dessas aqui, mas eu acho que estava meio diferente, mas era uma dessas assim que é o... Que é o cabo que vai lá para trás. É, que é o extensor que vai ali para baixo. Então vamos testar aí também. Vamos testar, vamos torcer para dar certo. É. Por enquanto vamos instalar ali meia boca e instalar no acendedor de cigarro mesmo. E ver se vai funcionar, aí se funcionar a gente guarda dentro. É isso aí. Vai ter que dar adaptadorzinho ó. Uhum. Então vamos que vamos, vamos que lá. Vamos lá. Vamos que vai. A gente colocou aqui ó, que é a entrada do cigarro aqui. Nossa. Deu certo. HDMI. Acendeu o HDMI. Agora vai velho. Clica lá. Será que acendeu alguma luz lá? Deve ter acendido alguma luz aquele programador. De que não sei. Ah velho, não tem pilha, mas tem pilha mano. Pilha. Aí fez uma pergunta difícil. Tem que pegar uma pilha velho lá só para testar que o bagulho não vem. Aí ó. Ei. Essa aqui é a interface dele rapaz. Tá. Agora tem que conectar minha internet aqui né. No caso né. O que faz? Você deve saber. Rapaz. Tá tudo em inglês. Aliás vamos deixar tudo em inglês mesmo. Ah tem que botar pilha velho. É. Tem que botar pilha porque o bagulho não é touch. Que hora né. Mas deixa o. Esse tem uma pilha velha lá. Ah. É a palito velho. Ele é palito. Ele tem. Só deixa eu achar. É de qualquer controle de TV depois eu devolvo. Só para. O importante é que. Que deu certo. Deu certo. Caramba. Caramba velho. Bom rapaziada. Essa aqui é a interface dele. Do aparelho. Aí tem Netflix. Tem um bagulho certinho. Eu vou tentar. Fazer um desaringo aqui. É. Não é touch velho. Estou viajando rapaziada. É. Você vai seco querendo apertar né. Mostrando que é o touch. Não é o touch. Ele funciona pelo controle só. Então tem que esperar vir a pilha do controle. Para a gente poder tentar funcionar. Lembrando vocês. Que esse aparelhinho. Tem aquela cornetinha vermelha horrível. Tá rapaziada. Esse para mim. Foi a única coisa ruim do aparelho. Tá. Tem que instalar essa. Não é cornetinha. Instalar essa sireninha vermelha aqui ó. Tá vendo. Aqui no caso né. No lugar visível. Para na hora que funcionar com o controle. Ela acionar né. No caso. Ele já vem com. Um dupla face aqui ó. Aí você conecta aqui. Vou deixar aqui. Eu vou deixar bem aqui em cima mesmo. Aqui assim. Sabe. Deixar ele aqui em cima assim. Vai ficar feio pra caceta. Mas vai fazer o que né. Deixar ele ali. E aí. Tipo no caso. É. Automaticamente. Quando a gente aperta o controle. A gente mira para quê. Não é mira para a TV né. Então na hora que mira para a TV. Vai ser bem onde vai pegar no sensor. Eu posso esconder esse sensor? Posso. Porém se eu esconder ele. Não vai funcionar o controle né rapaziada. Entender isso daí né. Alguns momentos depois. Vou o controlinho pilha do controle aqui. Vamos tentar ver. Barulhinho do controlinho. Safado. Tic tic tic. Ó. Esse controlinho aqui na mão do Jojo. O arrebenta velho. Ah vamos. Como que vamos fazer aqui. O detalhe da internet. É a minha internet velho. Sabe como você está gravando. É. Não sei se vai. Ué cadê meu celular. Tá aqui. O celular seu. Deixa eu colocar o meu então. Não não. Faz assim. Grava daí. E aí eu. Eu ponho minha internet aqui. Depois você me repassa o vídeo aí. Pode ser então. Vamos lá. Aí. Então agora. Vamos ver. Você me ajuda aí velho. Network aqui. Você ligou a internet no celular ali. Com acesso pessoal. Acesso pessoal aqui. Até que ele está ligado né. É. Aí você já tem a senha ali. Não apareceu nada velho. Vamos desligar e ligar de novo. Opa. Aqui ó. Juninho. Juninho BRC. Aí tem que colocar a minha senha né. No caso. É. A senha minha está aqui. Juninho BRC também. É isso aí. Já era. Deixa eu colocar a minha senha aqui. E nós já mortos rapaziada. Segura aí. Agora já está conectando aí na rede Juninho Fred. Olha lá. Aê papai. Agora foi. Ah. Já está conectado aqui ó. Juninho. Fred. Não sei o que. Agora vamos entrar no YouTube aqui. Vai ver se vai. Lembrando que tem que apontar para a sireninha ali velho. Senão não vai velho. Acho que foi agora hein. Agora foi. Oi. Oi. Aí ó. Pelo tempo. Caralho. Olha esse controle safado rapaziada. Eu não vou mentir para vocês não velho. Eu vou ter. Eu comprei esse aqui para fazer um teste. Se der certo eu vou colocar na minha baratinha. Aí eu. Na Amazon. Último vídeo lá. A galera não viu o vídeo. 3 mil views aí. Estimamente meus vídeos também. Não está muito bom não. Está boa a qualidade da imagem será? Está boa né. O som também está bom. Ó. E. Estamos aqui no alto salão. Vou gravar para vocês aí. Vai falar para vocês. E dá para aumentar e abaixar nele também. Também. Eu consigo gravar. Porque tem que estar prestando atenção né. Ficou bom né. Ficou bom ó. Tamanho da tela do negócio. Vou jogar para frente. Será que vai? Ah vai ela. Ó. O que a gente tem que testar também. É. Isso aqui do. 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 Caramba. Olha esse. Olha esse catalisador aqui. Esse filtro. Já cortado assim ó. Cara. Para não raspar no chão velho. Para ter que fazer no Brasil ó. Tambor quadrado velho. Está vendo. Pois é. É. Ideia boa né. Ideia boa mesmo. Já era papai. Já era. Aí o Amazon tem que fazer o. Amazon não. Netflix. Fazer o download certinho. Já era. Já era. Fechou. Rapaz. O que você achou aí. Dá sua opinião hein velho. Eu achei que está bom para caramba. Está bom e mais? Qualidade também está boa. Né. Bem boa. O. Não está travando né. Não tem delay nada ó. É. Lembrando a galera rapaziada. Que está. Ele está conectado no meu celular tá. Ó. Está conectado no meu celular aqui. Então onde a gente for. Ou estiver andando na rua. Vai estar funcionando. Vai estar funcionando. É. Não é porque está em casa. Aí está o Wi-Fi da casa. Não. É conectado direto no celular. Então. Colocou no celular já era velho. Tem na internet. E a imagem é boa né. A imagem é boa. Olha lá. Dois malucos do Japão. Olha lá. Dois malucos um pedaço aí ó. Eita. Olha lá. E o videozão do motor. Olha lá. Olha lá. Ih. Olha lá. Olha lá. Então já era rapaziada. Vamos estar lá. O Jimny está lá né. Está lá no fundo lá. Vamos estar lá o Jimny lá. Não vai dar para ver aqui. Mas o bichinho está lá no fundo lá. Funcionando beleza rapaziada. Filézão. Interno inteiro do novo. Tudo do novo na verdade. Só está a carcaça do antigo né. Só a carcaça do antigo cara. Fiação, motor, banco. Tudo novo né. Painel né. Zerou bichinho. Zerou mesmo. Olha lá. Arrancando meu painel rapaziada. Galera que não assistiu esse vídeo aí. Assiste esse vídeo que vale a pena véi. Bom rapaziada. Vídeo. Como não pode faltar uma gambiarra. Nós vamos fazer uma gambiarra. Eu preciso de uma entrada de USB aqui. SD para poder ligar a peça lá. Mas a gente estava testando ela aqui. Só que eu não vou jogar o fio. Passando lá de dentro. Para sair aqui para fora. O que a gente vai fazer. A gente vai pegar uma pecinha. Dessa aqui de adaptador de cigarro ali né. E vamos instalar aqui. Vamos fazer o que. Vamos colocar o positivo aqui. Soldar ele. Colocar o negativo aqui. Soldar ele. E depois isolar. E aí ele vai ficar como. Ele vai virar assim ó. As perninhas do som. Entendeu. Aí na hora que virar as perninhas do som. O que a gente vai fazer. A gente vai pegar. E colocar ali. Do silk. Sai do sol mesmo. E aí no caso. Essa peça aqui. Vai ficar escondida lá dentro. Ninguém nem vai ver. Tem essa peça aqui. De USB. Lá dentro. Beleza. Vamos fazer aquela gambia nervosa. Pegar o ferro de soldar. E soldar. Ah já está deixando já. Um pouco de. De. Estanho aí. Pegar o. Para poder grudar mesmo. Tá frio hein véi. Mano. Tá frio pra caramba né. Hoje tá frio hein véi. Já era. Eu não passo nada sem não véi. Ai eu. Eu coloco para não ficar. Para não sofrer tanto. Porque. Esses estão sem chumbo cara. Ai rapaziada. Ó o fluxo ajuda bastante ó. É. Porque. Esses estanhos. Sem chumbo aqui. Não gruda cara. Não gruda mesmo hein véi. Ó. Você viu que gruda rapidinho daí. Ah com o negócio ali né. É. Então lembrando rapaziada. Que 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 é. O meio aqui. A cabeça é o positivo né. A cabeça ali é o positivo. E a lateral é o negativo. A lateral é o negativo. E aqui tem o fusível dentro né. E tem o fusível dentro. Então quer dizer se caso queimar. Vai queimar o fusível. Ou não vai queimar a peça lá né. No caso né. Só ruim depois. Se queimar o fusível. Para trocar os negócios aí. Meio complicado. Acho que não troca não né véi. Ah esse aqui. Você viu. Vai ter que ir fechado. Ele é chumbado parece. Vai ter que estourar ele aqui de algum jeito. Estourou já era. Já perde a peça. Mas tá bom. Essas pecinhas baratas. O problema é gambiarra. Depois para ter que fazer de novo né. É. Também não gambiarra. Tem que fazer duas vezes né. É bom dar uma lixadinha aí. Dá ali. Dá ali. Então dá ali rapaziada. Dá ali gambiarra. Dá ali. Tem que ter uma gambiarra de leve né. Senão não é bom né véi. O vídeo só é bom com gambiarra né. Porque a gambiarra não tem graça. Caralho. Caralho. Está vindo um Silvinho aí véi. É um S13. É um S13, é. Caralho. É um tiozão. Vai virar aqui ainda. Ele morre aqui nas carinhas. Caralho. Aqui não vende não isso ai. E ele deve ter a tempo esse carro né. Deve ter hein. Ó. Delícia hein véi. Ficou lindo. Ficou lindo demais véi. Vamos fazer uma bolota de solda aqui. Você vai meter mais solda? pegou ainda só pegou de um lado aí agora eu vou guardar o outro lado daí solta tudo aqui e depois a gente dobra ele e prende com o futebol eu aprendeu tá bom a gente vem com a negativinha infininha aqui já com a pontinha já ali redondinha negativo tinha que ser um um pouco mais comprido mas né pegou um curtinho tá bom fazer o que o vídeo não vai dar para ver mas pegou bem outro lado também já era vai ficar com entrada USB ali quando der problema você vai estar longe mas pior que essas gambiarras aí se eu fazer lá dentro ninguém vai imaginar que a gambiarra tem lá dentro velho é ali dentro do som ali nunca velho importante é uma gambiarra que funcional né o negócio aqui e outra também tem um fusível aí dentro se caso der algum pau ele vai queimar o fusível vendo vai melhor do que fazer o bagulho no fio direto né é isso é verdade falando isso eu ia até perguntar não dá para fazer no fio direto ele diminui isso aí né diminui a voltagem essa peça não diminui não é faz virar 5 né então ele diminui né de 12 vai virar 5 Apesar que esse aqui ele é que que te arde você viu eu acho que ele ai mais do que 5 você fala é se precisar ele sobe um pouco né mas não vai subir não rapaz olha a gambiarra a linda essa gambiarra aí rapaz agora nós pega um macarrãozinho tubo igual do carro já era joga mangueirinha aqui dentro tá filé assim aí ó aí era ó show lindo hein tá igual o botão do sky aí caramba já da gambiarra que nós fez aqui o héritu colocou negativo aqui né é tá aqui na colocou negativo aqui na carcaça e o positivo tá no acessível do carro né no carro não posso chave eu posso chave aí ali ligam né o sd que na verdade tava ligando aqui fora agora já vai ligar de dentro vamos enrolar bonitinho e colocar escondido aqui dentro e esse o dq03 também vai ficar escondido aqui dentro entendeu só essa o negocinho aqui que vai ficar por lá de fora que eu vou dar um jeito de colocar aqui no meio aqui em cima vai ficar feio pra caramba mas não vai ter jeito então colocar assim fica aquele ali ó que nem que vem original do fio ali para cortar para poder prender sim o sd mesmo E aí E aí E aí a abertura do bagulho é nervosa né velho tem até abertura né será que vai ficar toda hora abrindo os trem demorando esse jeito e ali rapaziada ficou a cornetinha aí ó será que tá conectado velho meu celular já tá não tava o iPhone ele toda vez que fica um tempo sem nada usando internet não lembrando que a gente desligou uma vez né desligou uma vez ele mas o iPhone ele desliga a opção sério desliga não é igual Android 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 você deixa ali o hotspot lá para deixar wi-fi ligado para os outros ele fica o iPhone não fica ligando e ligando você chega aqui ele tá apagado mas tem que ir lá e tem que apertar tem que ver isso aqui velho vamos tentar de novo eu lembrando que a gente desligou uma vez para poder montar ele e colocou de novo então tem que fazer o CT de novo acredito eu né não sei não vamos ver vamos mudar de posição aqui ficou feio demais ali velho ficou né como que fez velho você viu o carro tudo bonito aqui um troço velho mas vai colocar aqui ó velho tu falou para colocar aqui escondidinho ó que nem vi velho não e outra também vai ficar de frente controle né é vamos mudar vamos mudar peraí já era mudamos ali a posição colocamos aqui ó ficou bem melhor aí né velho é ficou mais clean assim né talvez tava engraçado pessoal uma sirene de polícia né já uma ideia rapaziada aí duas horas eu tenho que ir embora pegar meus estilos lá e o carro tá olha essa carniça aí bom arigatou o Herto porra é nós e agora tá ontem até o vídeo do Igor rolando aqui ó colocar o vídeo do Igor rolando aqui é que faz tempo a gente tá querendo fazer alguma coisa não tava dando tempo né é verdade verdade tá lembrando que o Herto mudou de lugar aqui tá morando agora em outro lugar agora ficou bom hein agora ficou bom rapaziada aqui tem a garajinha aqui ó mais pra frente vamos tá mexendo algumas coisinhas aqui né Herto é depois que organizar tudo limpar o espaço tudo tem muita coisa para fazer mas o Herto tem mais a parte de elétrica né vamos mais a parte elétrica né mas que vim velho aí compressor tá vindo máquina de solda tá vindo é isso aí eita aí vem maldade hein caramba hein aí a imagem é perfeita né a imagem é boa velho imagem o som dele também lembrando que dá para aumentar e abaixar o som aqui também por aqui ó e ele também dá para fazer o desa o tipo o o mudar ele aqui você fala miraringo né não fala que nem dá para separar aqui do próprio som né como aqui é Wzol aí você vem separa aqui ó tipo eu coloco do lado aqui TV TV lá fora e aqui na frente e lá fora pode assistir outra coisa e o cara que tá aqui atrás tá assistindo TV e aqui na frente tá rolando o som o YouTube e vice-versa também se eu quiser jogar o YouTube lá para trás Wzol eu jogo YouTube lá para trás acho que é isso né e a TV para frente a não que foi TV ficou para trás mano eu não sei eu sei que dá para fazer o esquema de ele funcionar aqui não tá no coisa eu saí do HDMI eu saí do academia já era aí é outra vida hein e agora vai ali gotou o Hélito já era então é isso aí rapaziada vamos encerrando mais um videozinho aqui vou deixar o link tá desse esse produtinho aqui ó e mano não é ruim né mano fala aí tá bonzinho não é ruim tirando aquela pelota que parece um carrapato então tirando isso aí é filé rapaziada eu vou colocar uma capa nesse controle tá porque esse controle aqui na mão de criança já logo arrebenta que é muito frágil mas é isso aí mano tá funcionando beleza e que nota você dá aí rapaz eu acho que eu até chego a dar um 10 hein porque o bagulho é bom mesmo funciona legal não é lerdo não fica assim rodando 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 é isso aí mano a ideia é essa daí não filé do boi para viajar agora é agora vai viajar sem contar também rapaziada que tem outra parte aqui se você entrar no home no home aqui dá para poder fazer download eu acho de alguma coisa aí você faz o download das músicas dos clipes que você quer e coloque salvo aqui cara deixa salvo aqui vai ficar tipo sua playlist aqui aí você entra e escuta daqui o seu vídeo que você quiser fazer download alguma coisa dá para fazer também não sei se é daqui mas dá para poder fazer um download de um outro aplicativo para poder salvar os vídeos do YouTube né entendeu baixar na Play Store ali já é e eu já não manjo como é que funciona que eu não é o meu baixei o YouTube music deu funciona igual Spotify como eu pago o prêmio do YouTube aí eu tenho acesso liberado do YouTube music né que é igual Spotify então eu tenho as playlists lá eu deixo tocando no carro então vai tá aí rapaziada esse é um esquema eu não tenho eu não sei como é que funciona mas depois eu vejo como é calma isso aí mas demorou vamos encerrando o vídeozão aqui mostrando para galera que o negócio funciona mesmo não é fake news e é isso aí até o próximo vídeo fechou